E aí, vida? Boa tarde! Vamos que vamos! A gata aparecendo agora, mas ó, aparecendo pra você fazer tudo que é de bom pra gente, né? E aí, tia! A vista é o velhado! E se eu te conralar no meu barraco, tu vai ficar louca, louca de prazer O coro vai comer, rojado legal! Se você deitar na minha cama, eu vou te arrepiar Que bom pra gente hoje, tá? Um beijo! Vamos que vamos! Eu sou desse também, não foi mulher? Olha! Ela gosta de um homem alto, né? Menina, quanto maior, melhor, né, tia? E se eu te conralar no meu barraco, tu vai ficar louca, louca de prazer O coro vai comer E se você deitar na minha cama, eu vou te arrepiar Vambora se entregar Que fogo eu não nego Tá peitando a rede Vambora, vambora, vambora Vambora se entregar Vambora, vambora, vambora Me leva, vambora Me leva, vambora Eu quero ir me bombar Vambora, vambora Vou cair em cima Acelera, motão! Manda ela pra aí Ela vai Melhor fazer a razão dela! Olha só o Andy! O Andy tem центр de rua com a rua! Tem uma rústura que você consegue chegar decididos Nelson da família Você vai se abra! E aí? Alexa Campina! a cruela de caroira chegando no carro do lixo menina é porque daqui a pouco mais fácil vai dar aí sujeita sim é não deixa não separe mulher separe mulher separe vai deixar aí vai dar a cara dela mulher a cara de mal ela tem a alta acusada a cena a ponta viu olha a cara da cena Deus nela cara eu vou estar na trampa é uma mulher espera aí e a trampa e aí e aí e aí e aí e aí louca de prazer